A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calma bichinho Vem aqui Vou estragar o ponto Está aí Uma pequenininha Para a vida Simbora Pegou Vem aqui Pegou Vem aqui Vem aqui Pegou 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 Vem aqui Aê Está aí Um Amarelinho Que bichinho Ah Veja 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 Vem aqui No Eu pergou Seis Oh my God. E aí mais um? Pegou! Venha! Pegou! Pegou! Calma! Tá aí! Mais uma! Vamos! 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 Se mora! Vamos! 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 Vamos!